E aí, turma? Nós vamos estudar hoje um fenômeno que mudou o mundo para sempre, que vai mudar definitivamente a maneira com que o homem se relaciona com o meio em que ele vive, a revolução industrial. O que foi esse fenômeno chamado revolução industrial? Primeira palavra revolução quer dizer mudança. Então, foi uma mudança na maneira de produzir. Essa mudança, ela começa na Inglaterra logo depois dos cercamentos e logo depois que a gentre, a nobreza se torna comerciante. Então, o comércio de lã durante muito tempo sustentou a Inglaterra. Aí vieram as revoluções inglesas e não bastava mais para a Inglaterra só vender lã. Depois do Oliver Kramer, eu tinha dinheiro sobrando. Os atos de navegação fizeram do homem inglês o mais poderoso vendedor da terra, de lã. E esse ato de navegação fez com que ele juntasse muito dinheiro. Ele superou a navegação espanhola, ele superou a navegação holandesa, não pagava impostos, tinha o Mar do Norte todo, parte do Atlântico, tudo era só a Inglaterra navegando e vendendo. Então, começou a ter mais dinheiro. A burguesia se uniu com a nobreza, foi uma união da burguesia com a nobreza. Então, cada vez tinha mais possibilidades para esse comerciante de lã, para esse comerciante inglês. Era normal que a Inglaterra procurasse uma alternativa de vida. A Inglaterra não conseguia viver como os outros países pela base agrícola. Era muito difícil. Ela tinha um clima muito complicado. Então, logo ela procurou fazer alguma coisa para sobreviver de maneira mais efetiva. Até a segunda metade do século XVIII, o comércio de lã parecia bastar para que a Inglaterra conseguisse sobreviver. Mas essa sobra de dinheiro que começou a surgir, principalmente depois dos atos de navegação e desse comércio ser tão intenso, dela ser a única comerciante do mundo, dessas tarifas alfandegárias baixíssimas ou zero, porque ela fazia muito acordo comercial. Eu vou vender lã para Portugal, eu compro o vinho de Portugal, mas ele não me cobra impostos. Então, cada vez eles ganhavam mais dinheiro. Quando isso começou a se tornar uma realidade, o produtor de lã começou a ver que ele produzia lã, mas que ele podia ir além. Ele podia produzir tecido de lã. O problema é que no início, toda a produção era artesanal. Então, eu vou mostrar para vocês agora isso aqui. Isso aqui é um tapetinho de casa caiada, feito pela minha tia, ponto a ponto. É um trabalho artesanal, é feito ponto a ponto. Atrás tem a assinatura da minha tia, o ano que ela fez, vocês não devem estar vendo, é 1991, né? Tem um carimbo, tapetes artesanais, mãos de fada, casa caiada e tem 1890 pontos. Este tapete, a minha tia comprou tecido, ela comprou a tela, ela comprou a lã e ela pegou e fez o desenho e ela fez ponto a ponto. Esse é um trabalho artesanal. No início, todos os países do mundo faziam seus produtos que usavam em casa de maneira artesanal. Uma oficina, muitas vezes, tinha um homem trabalhando ou dois e cada homem produzia uma peça inteira, do início ao fim. Então, se o cara tivesse que fazer um tecido de lã, ele botava a lã, ele tosqueava ovelha, ele botava na roca de fiar, ele produzia o fio, ele botava o fio no tear, ele fazia o tecido. Ele fazia toda a produção, cada homem fazia toda a produção. Isso é artesanato. É caro o artesanato, gente. Por quê? Porque é lento, porque produz uma peça. Este tapetinho que eu ganhei de aniversário da minha tia, se eu comprasse, ele era bem carinho, porque é uma peça produzida inteira de maneira artesanal. O tempo do artesão é longo para fazer um tapete, cada pessoa que vai fazer um tapete vai levar um tempo longo para fazer esse tapete. Então, ele tem que contar as horas de trabalho dele, a lã que ele vai comprar, enfim, todo o processo é um processo caro e produz poucas peças. Toda a produção mundial de produtos era artesanal até a segunda metade do século XVIII. Foi a Inglaterra que mudou isso. Passou desse processo artesanal para uma linha de produção. Aos poucos, o dinheiro que sobrava deu para se fazer pesquisa, para se pensar de uma maneira melhor. E foi assim que os primeiros donos de artesanatos, de produção de lã, começaram a criar galpões grandes nos seus terrenos. E esses galpões, eles organizaram uma linha de produção. Então, pegaram um camponês para fazer o fio, outro camponês para botar o fio no tear, outro camponês para puxar o tear, outro camponês para tirar o tecido, outro camponês para dobrar e outro camponês para vender. Às vezes, mais um para fazer a primeira parte do tapete, a segunda parte, enfim. Cada um fazia uma parte com as mãos. Isso se chama manufatura. Tu trabalha em linha de produção, mas com as mãos. Eu tenho aqui um produto de manufatura da França, uma manufatura de Gobelan. Vocês estão vendo? Estão vendo que aqui é a Notre Dame, feita numa manufatura chamada manufatura de Gobelan. Ainda é um processo lento, até certo ponto, porque é feito com as mãos. É fatura, manu, mãos. Fatura, fazer. Então, manufatura, feito com as mãos, em linha de produção. Hoje, a manufatura de Gobelan ainda existe na França. Ela fica, acho que é no sexto ou no oitavo round de semana, na França, no bairro francês. E ainda é um prédio lindo e ela faz seis peças por ano, porque ela era especialista em fazer esses tapetes, esses quadrinhos, para os reis, para os palácios. Era linha de produção, mas praticamente artesanato, porque cada pessoa fazia uma partezinha desse tapete. Vocês veem que a gente nem enxerga os pontinhos, de tão pequenininhos. Mas, em geral, a manufatura de Gobelan, ela é feita até de lã mesmo, mas muito, muito, muito fininha. É um trabalho quase um artesanato. A manufatura ainda, mas já aumentou a velocidade da produção, muito, perto do que se tinha antes. Porque ninguém ia fazer a manufatura de Gobelan. A Inglaterra não era isso, era tecido de lã. Então, eles faziam um monte, um monte, um monte, um monte. Muito mais do que quando tinha um artesão só fazendo o produto. Então, a primeira fase da Revolução Industrial era o artesanato. O artesão fazia todos os meios de produção. A segunda, o dono do meio de produção pensou, não, eu boto um a fazer o fio, um a tosquear a ovelha, um a fazer o fio, um a fazer o tapete, um a montar o tapete e o outro a vender. Mais rapidinho, fazia tá, 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 né? Aumentou a produção. Mas foi na segunda metade do século XIX que a Revolução começou a acontecer de fato. Por quê? Esse dinheiro que sobrou na Inglaterra fez muita coisa mudar dentro da Inglaterra. Então, a gente vai analisar um pouquinho essas mudanças. A primeira coisa, a linha de produção era boa, mas podia melhorar. Então, começaram a se fazer pesquisas na área da linha de produção. E começaram a surgir, então, as primeiras máquinas de tecer. Diversos inventos começaram a fazer pesquisa e surgiram nessa época. O primeiro invento foi a fiação de algodão, em 1767. E isso é muito importante porque a Inglaterra tinha ido colonizar os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, os ingleses produziam algodão. Então, inventaram um tear para tecer o algodão. Em 1767, o inventor inglês James Hargreaves criou a máquina de fiar algodão, construída em madeira e usada de maneira doméstica, né? Porque antes eles só tinham tear para a lã, né? Na Inglaterra. O algodão foi depois, então, que eles foram colonizar os Estados Unidos, que começou a produção de algodão e algumas outras colônias que eles tinham começaram a produção de algodão, né? Em 1769, o Richard R. Kryde criou o tear hidráulico, que foi depois muito aperfeiçoado e usado na indústria tétrica. O que é uma coisa hidráulica? É uma coisa que é movida, que ela se move sozinha através de uma força externa que não é a humana. Em geral, a água, né? O motor hidráulico, ele funcionava. E o tear hidráulico era mais ou menos nessa lógica, não era a mão humana tocando ele, era a própria engrenagem que, forçada por uma força externa, a água, no caso, fazia ela se mexer. Então, o tear hidráulico já desempregou num camponeso. O camponeso que girava a roda não precisava mais, né? E, por último, a maior invenção da segunda metade do século XIX na Inglaterra, a máquina a vapor. Desde o final do século XVII até 1712, mil tentativas de fazer um motor autônomo surgiram, né? Surgiram, mil tentativas surgiram. Até que, em 1740, por aí, uma máquina a vapor foi lançada. E, em 1769, entre 1767 e 1769, um cara chamado James Watt transformou esse motor a vapor, que era um pensamento, uma máquina a vapor, um projeto, em uma realidade que poderia ser usado em muitos lugares, no transporte, em esteares, né? Enfim. E o que era o combustível desta máquina? O carvão mineral. A queima do carvão mineral produzia vapor e esse vapor mexia o motor, né? A Inglaterra é rica em carvão mineral, então começaram a surgir minas de carvão mineral em toda a Inglaterra. Essas minas de carvão mineral, elas, às vezes, tinham entradas bem estreitinhas, então eles começaram a empregar crianças de 5 anos de idade, de 5 a 12 anos de idade, né, meninos. E depois as mulheres eram muito empregadas, porque elas cabiam na mina estreitinha de carvão mineral. Então surge outra maneira de viver que não seja o campo, né, as minas de carvão e as fábricas. Gente, em torno de cada fábrica dessas, deste terceiro processo, que a gente chama de maquinofatura, né, que a gente tem o artesanato, que é o primeiro processo, a manufatura, que é o segundo processo, e a maquinofatura, que é o terceiro processo. Então, durante a maquinofatura, as cidades, começam a surgir muitos núcleos urbanos em volta dessas fábricas. Onde tinha fábrica, tinha o núcleo urbano, e a maioria das fábricas ficava em regiões portuárias para otimizar, né, o transporte da mercadoria e a venda. Então, a Inglaterra se tomou de pequenas cidades que começaram a ficar cheias de gente, porque as pessoas vinham do campo buscando melhores condições de vida nessas fábricas, nas cidades, que já não tinham tanto emprego para elas, porque a máquina estava substituindo esse empregado aos pouquinhos, né, ainda existiam, ainda precisavam muito mais do que precisam hoje, por exemplo, mas já eram muito menos. Então, o que que acontecia? O cara saía do campo e ia para a cidade. Com isso, ele não tinha, às vezes, onde morar, então os aluguéis começaram a ser caros, porque não tinha casa o suficiente para alojar todo mundo. O alimento começou a ser caro, porque a mão de obra do campo veio para a cidade, se plantou menos, tinha menos oferta de alimento, então o alimento começou a ser caro. Então, o aluguel é caro, o alimento é caro, os salários viraram salários baixos, porque tinha muito mais empregado do que emprego, então eles pagavam um pouquinho para o empregado. Antes, o empregador tinha uma relação mais íntima com o empregado, né, ele conhecia o camponês dele, ele buscava na casa do camponês a peça inteira, ele tinha na linha de produção o que faz isso, o que faz aquilo, ele sabia pelo nome, agora com a máquina fatura ele nem conhecia, ele não tinha relações de trabalho com aquele camponês, então mudaram as relações de trabalho. No Bill of Rights, no Acordo de Direitos da Revolução Inglesa, ninguém previu leis trabalhistas, então também não existiam leis trabalhistas, então as relações de trabalho começaram a mudar, e esse trabalhador começou a se indispor com essa situação. Então a gente vai ter, num primeiro momento, cidades superlotadas, salários muito baixos, aluguéis muito caros, alimentos muito caros, né. Num terceiro momento, a gente vai ver também outras consequências bem drásticas, né, como a poluição do ar, como, porque antes, gente, tudo que o homem produzia de lixo, ele mesmo dava um jeito de consumir, a base da natureza foi com a indústria, que começou a se produzir um lixo que não se tinha onde botar, né, porque o carvão, quando ele sobe o vapor pro ar, ele lança metal pesado no ar, e esse metal não é consumido pela atmosfera, leva muitos anos até ele se sumir, né. Então, a poluição começa a surgir também nessa época. Aqui a gente tem o modelo final, né, de uma máquina a vapor, mais ou menos, isso aqui, o primeiro, então, com o Thomas Newcomen, né, depois o Thomas Severi, no 650, no 715, e depois foi aperfeiçoado, então, pelo James Watt, né. Quem conseguiu desenhar essa máquina mais eficiente foi o James Watt, né. Aqui estão as consequências, então, que a gente falou. Gente, mudança nas relações de trabalho, a gente falou, exploração cada vez mais ampla dos recursos da natureza, né. Aqui saiu fechadinho o slide, mas a professora vai colocar o slide pra vocês depois. Poluição do mar e dos mares e do ar, né, em crescente avanço, através dos séculos que vieram, né, dos séculos vindouros. Êxodo rural e superpopulação, aumento do preço dos aluguéis, dos alimentos, diminuição do salário, e isso aqui, ó, estimula o imperialismo. A Inglaterra se tornou o país mais poderoso do mundo e, a partir dali, ela dominava as relações de compra e venda no mundo. E também, a partir dali, ela dominava o mundo economicamente. Então, isso vai dar origem à Inglaterra criar um império em volta dela, dependente dela. Mas isso é um outro assunto, né, que a gente vai ver depois. Antes disso, a gente vai ver a Inglaterra parir, fazer nascer o seu maior concorrente nos séculos 19, 20 e 21, os Estados Unidos. E é o nosso próximo assunto. Inglaterra! Tchau.